Este parecer que foi aqui hoje emitido para o Plano do Integrado dos Elementos de São Jorge, como é que a Comissão analisou este parecer? Portanto, a Comissão, na sequência da iniciativa, apresentada pelo CDSPP, fez um conjunto de diligências, quer presenciais, quer escritas, no sentido de ouvir um conjunto vasto de entidades que podiam enriquecer o estudo concreto do projeto. Inclusive, tivemos muito gosto, e fizemos aliás questão nisso, de nos deslocarmos à ilha de São Jorge e de reunirmos com os dois presidentes do município da ilha, das Velas e da Calheta. E eu creio que, basicamente, se poderá já dizer que esta iniciativa acabou por merecer, excetuando uma ou outra questão de pormenor, que ainda poderá ser aperfeiçoada de acordo com aquilo que disse o próprio CDSPP, mas, dia eu, esta iniciativa acabou por merecer um amplo consenso, no sentido de todos percebermos que há um património natural e paisagístico e ambiental, mas também cultural, histórico e humano, como testemunho de uma vivência muito particular ligado às feijões de São Jorge. E que isso deve ser especialmente potenciado, quer ao nível da vertente ambiental e paisagística, quer ao nível da vertente histórica e cultural. Penso que, se achamos mesmo, que, para além do investimento e da potenciação ao nível económico e turístico dessa realidade, que ela, inclusive, deve merecer o reconhecimento e a classificação pelas mais altas entidades internacionais na matéria, designadamente pela Unesco. E também, e sempre, nas duas vertentes, quer na vertente histórico-cultural, quer na vertente ambiental. E, portanto, eu estou firmemente convencido que este diploma, depois de bem debatido nesta Comissão, também acolherá um consenso muito alargado no plenário, na Assembleia, e que, com certeza, o próprio Governo, que também foi ouvido, e que, inclusive, já deu sinais claros nesse sentido, se pensarmos que houve uma verba especificamente aprovada para efeito no plano deste ano, no plano já em vigor em 2015, eu penso que estas forças do Parlamento, o próprio Governo, também, com gosto, tem essa consciência e vai desenvolver um conjunto de iniciativas neste sentido, que, com certeza, produzirão os seus frutos, quer no sentido da valorização e de reconhecimento da realidade das faixões de São Jorge, quer no sentido, também, da sua rentabilização, no melhor sentido, ao nível económico, social e turístico. Como é que o CIDES encara este parecer? Bom, este parecer é um parecer que é, de certo ponto, vantajoso para a iniciativa, na medida em que a maioria dos partidos já decidiu que apoiará a iniciativa. O PS coloca algumas questões que, em nosso entender, fazem algum sentido, na medida em que já foi aprovada verba para começarmos com este projeto de resolução, ou seja, o início desse projeto de resolução, há uma reserva do Partido Socialista para plenário relativamente à decisão que tomará, mas também nós vamos fazer uma pequena alteração para que atualize o documento e a proposta, faça o que já foi aprovado em sede, plano e orçamento, e que compatibiliza tanto a posição do CDS-PP como o documento e que, até certo ponto, vai garantir, suponho eu, as alterações que a gente vai fazer, aquilo que pretendemos desde o início, que é que haja continuidade desse plano. E, portanto, este plano não é para se cingir a um ano e que tenha investimentos todos os anos. Sr. Secretário, esta comissão que o ouvi hoje também emite um parecer positivo relativamente ao plano integrado do desenvolvimento das feijões de São Jorge, que já decorre há algum tempo. Qual é que é a posição da tutela perante este parecer? Nós entendemos que já muito foi feito nas feijões de São Jorge, muito há ainda por fazer. Nós temos tido um envolvimento muito próximo e muito relevante, permitam-me dizer assim, é relativamente a esta matéria. Basta ver os envolvimentos recentes daquilo que é a proposta do Governo para introduzir, para incluir as feijões de São Jorge nas reservas da biosfera. Portanto, tudo aquilo que se possa fazer, tudo aquilo onde se possam agregar esforços para consolidar aquilo que são as feijões, para evidenciar aquilo que são as suas características muito próprias, naturalmente que o Governo apoia. Apoia e envolve-se. Entendemos que existem já documentos ao nível do ordenamento do território que permitem, e que têm permitido ao longo do tempo, esse envolvimento com os resultados que todos, naturalmente, conhecemos, mas respeitaremos aquilo que for a decisão da Assembleia Legislativa. Isto não belisca em nada aquilo que são as intervenções e as intenções do Governo relativamente ao fortalecimento destas áreas, nas suas diferentes componentes, culturais, económicas, de lazer, turísticas, enfim, tudo aquilo que todos conhecemos e sabemos que elas representam. E, portanto, havendo mais esta diligência, mais esta ferramenta do ponto de vista de um diploma, naturalmente que estaremos envolvidos, como sempre estivemos, para que tudo aquilo que se faça nas feijões contribua para o Sr. Henrique Simoto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL